O Dubai tem quilómetros de costa imaculada. Hotéis e empresas da construção comprometeram-se a proteger a vida selvagem e a reduzir o impacto das suas atividades no ecossistema. Um desses projetos é o Santuário das Tartarugas em Yumeirah al-Nasim, criado em 2004 e que já salvou 1.900 tartarugas marinhas. Construímos um centro de reabilitação com a ajuda de veterinários e em conjunto com o Ministério das Alterações Climáticas e com as comunidades locais para poder recuperar as tartarugas feridas que chegam à praia. Recolhemos essas tartarugas, cuidamos delas. Algumas são operadas. E depois ficam nesta lagoa onde estamos hoje para que possam ficar mais fortes antes de serem libertadas na natureza. Dão-se bem? São amigas? São amigas. Ali está uma tartaruga. Quer mais comida? As tartarugas desta lagoa têm entre 3 e 100 anos. Este local foi criado para ajudá-las a recuperar e prepará-las para serem libertadas na natureza. Há também um programa educativo para os hóspedes do hotel, para estudantes locais e para os cidadãos. A parte educacional é empolgante. Podemos ver as tartarugas a voltar à vida marinha e temos a possibilidade de criar uma ligação com as pessoas, com a comunidade e com os hóspedes do hotel. E tivemos sorte, porque no dia 16 de junho do ano passado, o dia oficial da tartaruga, recebemos o Sheikh Hamdan bin Mohammed. O príncipe herdeiro do Dubai viu um grupo de tartarugas ser libertado. Foi fantástico. Do outro lado da cidade, uma das principais atrações do Hotel Atlantis é o Aquário Lost Chambers. O hotel tem também um hospital para animais e um programa de reprodução. Na verdade, estamos no chamado Hospital dos Peixes. É para aqui que trazemos os nossos animais para cuidar deles quando estão doentes. A principal razão da nossa visita aqui hoje é o programa de criação. Temos aqui os nossos tubarões bebês e as raias que estiveram na exposição Atlantis. Muitas pessoas não sabem que temos uma grande diversidade de tubarões e de raias. Os tubarões são libertados a cerca de 40 quilómetros de distância na Reserva Marinha do Dubai. Há os três anos, estes tubarões estão prontos para ir para o mar. Hoje, a equipa está a libertar 10 tubarões. Cinco machos e cinco fêmeas vão para o mar pela primeira vez. A área que está a ver atrás de mim é uma área marinha protegida. Há uma bela praia de areia cheia de mangues e recifes de coral. Estes tubarões tapete árabes gostam de se esconder em rochas e fendas. É importante libertá-los numa área em que possam ficar seguros e encontrar cantos e fendas que lhes servem de abrigo. Do outro lado da Reserva fica a recém-inaugurada Floresta de Mangues do Dubai. A cerimónia contou com a presença do ministro do Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é criar o maior mangueiral do Médio Oriente. O primeiro benefício é que garanto uma aceleração do debate e um compromisso transparente sobre as alterações climáticas. E a região precisa desse compromisso. O mundo inteiro precisa dele porque as alterações climáticas têm um impacto global. O nosso papel, enquanto grande empresa, é garantir que o poder das nossas marcas é usado para inspirar, para permitir que as pessoas mudem as suas ideias e tenham um estilo de vida diferente ou sustentável. É algo mais do que apenas plantar uma floresta. Também estamos a criar uma discussão em torno do que vamos fazer aqui e tenho esperança que possamos mudar o comportamento da população. O ecossistema inclui recifes de coral, mangues, ervas marinhas e uma praia natural. É protegido e gerido pelo Grupo Ambiental Marinho dos Emirados. Convidamos escolas porque queremos passar todas as informações à nova geração para que cuidem do futuro desta reserva que poderá trazer muitas coisas boas para a vida deles. A minha mensagem para toda a nova geração é que é importante cuidar do meio ambiente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto